Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 14 do segundo livro dos reis a partir do versículo 12. E Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para sua casa e fugiu cada um para sua tenda. E Jehoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, quatrocentos côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jehoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jehoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jehoás, filho de Jehoacás, rei de Israel, quinze anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquís. Porém, enviaram após ele homens até Laquís, e estes o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que era de dezesseis anos, e o fizeram rei, em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II No décimo quinto ano de Amazias, filho de Jehoás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jehoás, rei de Israel, e reinou quarenta e um anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então, eu estou sempre lembrando que tem dois Jeroboão. O Jeroboão I, que é este filho de Nebate, que lá no início do reino dividido, ele construiu dois bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel, para o povo não ir a Jerusalém e adorar a Deus. E agora, este outro Jeroboão, que é Jeroboão II. Eu tenho no meu site de estudos bíblicos, www.neuzabaldine.com, um estudo sobre os quarenta reis que reinaram em Israel e Judá. Se você quiser conhecer, acesse lá o nosso site. Eu tenho explicado que o site está fora do ar, porque está em manutenção. Eu tenho avisado, porque tem um grande número de pessoas acessando o nosso site. Mas ele vai voltar ao ar, normalmente. Insista que você vai conseguir. Então, lá você encontra uma pesquisa, um pequeno estudo que eu fiz, referindo-se a todos estes reis que reinaram. O tempo que eles reinaram, os que fizeram mal aos olhos do Senhor, aqueles que fizeram, obedeceram ao Senhor Deus. Então, você tem este estudo lá em nosso site. E também você vai encontrar, no estudo, todos estes nomes, iguais, parecidos. Amém. Também este restabeleceu os termos de Israel. Desde a entrada de Amat até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Vou ler novamente o versículo 25 do capítulo 14. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga. E que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jehoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez e seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Você percebe que a minha voz ainda está muito ruim. Eu tenho falado durante a gravação. Acho até que tenho insistido muito, mas está me incomodando bastante. Mas eu parei vários dias de gravar. E ainda não melhorou. E em nome de Jesus eu vou continuar. Se algum impedimento está querendo atingir a minha voz, eu repreendo no nome de Jesus. Porque esse trabalho que eu estou fazendo é para a glória do nome de Jesus. Não é para a minha glória. Eu estou obedecendo o que o Senhor Jesus disse. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a internet é uma janela para o mundo. Eu estou fazendo esse trabalho com muito prazer. Mas estou tendo algumas dificuldades. Mas todas serão, todas cairão por terra no nome de Jesus. Capítulo 15 do segundo livro dos reis. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Foi por isso que eu fiz um estudo sobre os reis. Porque eu não entendia porque que enquanto reinava o rei tal em Jerusalém, em Israel, reinava o rei tal em Judá. E eu fazia uma confusão na minha cabeça que não entendia. Mas graças a Deus que eu consegui entender um pouco. E eu quero dividir com você esse trabalho. Então repetindo. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos, se não o tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada, porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Eu vou parar aqui no versículo 5. O rei, este rei morreu leproso, porque ele, em determinado momento da sua vida, ele quis fazer o que os sacerdotes faziam. Ele fez, queria praticar o ofício dos sacerdotes. E por essa razão, Deus o puniu e ele morreu leproso. No livro das crônicas, é bem mais explicado. Lá na frente, talvez, eu ainda possa gravar também o livro das crônicas. Deus abençoe você. Na próxima gravação, estarei lendo a partir do versículo 6 do capítulo 15.